Fora de Horas, de Aloysio Azevedo, voz Iba Mendes. Ora, para que hei de contar isto? Histórias do Norte, histórias de amor, coisas que não voltam mais. Era a última vez que eu ia ter com ela e seria menos uma entrevista de amor do que um encontro de despedida. Meus lábios pressentiam já ligeiro travou de lágrimas nos beijos que sonhavam pelo caminho. Fui. Ela me espreitava à meia-noite como de costume, espreitando-me por detrás da porta cerrada, descalço e palpitante de ansiedade e de susto. Eu costumava chegar furtivamente, cozendo minha própria sombra pelas paredes da rua. Entrava. A porta fechava-se então de todo, surdamente, e nós ficávamos sendo um do outro até esgotar-se a noite. Ninguém desconfiava da nossa felicidade. Vivia minha amada em companhia de uma parenta velha, sua madrinha, viúva e rica, senhora de engenho, dona austera e venerável, devota até ao fanatismo. A madrinha idolatrava-a loucamente. A casa era grande, antiga e nobre, povoada de agregados, de mucamas e muitos fâmulos. Para chegar ao quarto da afilhada, era preciso atravessarmos, eu e ela, de mãos dadas, na escuridão, longos corredores e varandas. Com o calcanhar no ar, a respiração suspensa, os sapatos fora. Mas que proêmio era ganhar o fim dessa jornada aflitiva e tenebrosa. A alcova lá no fundo, isolada do resto da casa, dava janelas sobre um jardim de árvores floríferas, todo cercado de altos muros de convento e todo envolvido no doce mistério de uma fortaleza de amor. Que delícia é contemplar da altura das janelas silenciosas, o céu todo avermelhado de estrelas e beber o segredo da noite. Cintura presas, cabeças juntas, cabelos confundidos. Ela não tinha mãe desde o berço e fora criada pela madrinha. Casar aos quinze anos e enviúvar aos dezoito. A nossa loucura principiou no calor das valsas e foi se derramando num delírio de mocidade até aquela perfumada alcova, onde a nossa última madrugada recolheu no seio o eco de nossos derradeiros beijos. A madrinha não me podia ver. Ressentimentos de devota. Eu, nesse tempo, com pouco mais de vinte anos, supunha-me um batalhador predestinado a regenerar o mundo a golpes desapiedados contra as velhas instituições. Tinha o meu jornal republicano e acatólico e duelava-me, dia a dia, ferozmente, com os redatores de um órgão ultramontano e com os velhos jornalistas conservadores. Imaginem se a velha me podia ver. Era por toda a cidade apontado a dedo, amado pela metade da população e amaldiçoado pela outra. Os devotos enfureciam-se comigo e os padres pediam ao diabo que me carregasse para longe da minha província. Ouvi-os, o demo. Tive de partir para o Rio de Janeiro. E foi nas últimas horas precursoras desse triste dia que os mais amorosos lábios de mulher gemeram contra os meus a dolorosa cavatina precursora da saudade. Ai, quantas lágras me ensoparam os beijos e quantos soluços nos cortaram os juramentos de fidelidade. Só resolvemos separar-nos quando o horizonte já nos ameaçava com a aurora. E lentamente nos afastamos do nosso paraíso, mais tristes e mais mudos que os dois primeiros amantes enxotados sobre a terra. Ao meu lado, ela caminhava quase tão nua e certamente mais comovida e chorosa do que a primeira Eva. — Espera! Espera ainda um instante, meu querido amor! Suplicava-me entre beijos desesperançados na ocasião de abrirmos a porta da rua. — Espera! Diz-me um negro pressentimento que nunca mais nos veremos. Espera ainda, um instante só! — Mas era preciso separar-nos. O dia não tardaria a repontar e eu tinha de estar ao lado de minha família ao amanhecer. O vapor largaria cedo. Os amigos viriam buscar-me logo pela manhã. Era preciso ir. — Adeus! Adeus! — E arranquei-me dos seus braços, enquanto, desfalecida e soluçante, ela se amparava contra a parede do corredor. E, para não sucumbir também, tratei de apressar a fuga e precipitei-me sobre a porta da rua. Mas que horror! A chave já lá não estava na fechadura. Alguém de casa tinha carregado com ela. — Ah, foi, Dindinha, com certeza! Disse dolorosamente a minha pobre amada. — Meu Deus! Meu Deus! E quase sem poder andar, ela, tão nervosa e trêmula, voltou ao interior da casa e tornou até comigo para me segredar aterrada que havia a luz no quarto da madrinha. — Descobriu tudo! Descobriu tudo! Murmurou a aflita. — Fechou-nos! Estamos presos! Estamos perdidos! — E agora? Perguntei, deveras agitado, lembrando-me da monástica altura dos muros do jardim. — Não sei, não sei! Foi a única resposta que lhe obtive. Tornamos a alcova mais tristes e mais lentos do que de lá saímos. A ideia da nossa separação não nos acabrunhava mais do que a de ficarmos juntos à força. Se me doia abandonar aquele doce paraíso de amor, não me atormentava menos ter de ficar lá dentro, prisioneiro. E ela, perplexa, chorava, chorava, apertando a cabeça entre os formosos braços, numa angústia sem esperança de salvação. O dia, porém, tomava qualquer partido decisivo. O dia estava a chegar e eu não podia amanhecer ali, tendo de seguir para o Rio de Janeiro e embarcar dentro de poucas horas. Afinal, a minha companheira de agonia muniu-se de coragem e foi bater de leve, muito leve, no quarto da madrinha. Silêncio! Tornou a bater. Bateu terceira vez. — Quem está aí? — Sou eu, Dindinha. Abra, por favor. — Que que é a senhora a estas horas? — Nada, Dindinha. Eu queria a chave da porta da rua. — Para quê? — Não me pergunte, Dindinha, por amor de Deus, e dê minha chave. Peço-lhe por tudo que Dindinha mais deseja no mundo. — Não dou. — Minha Dindinha? — Não, não. — Abra a sua porta, ao menos. A esta súplica foi já toda embebida de lágrimas e soluços. A velha veio à porta e eu, então, pude espiar lá para dentro. Era um pequeno aposento, bem arrumado e limpo. Havia uma cômoda com um oratório, onde luzia uma lâmpada que era a única a iluminar o honesto e tranquilo dormitório. Pelas paredes aprumavam-se quadros de santos, contrastando com o retrato a óleo de um tenente de cavalaria, mal pintado, mas de olhinhos vivos e que parecia sorrir lá da sua moldura para a viuvinha, com o as carninho assim de quem diz. — Tu, então, pequena, fizeste a tua falcatrua e foste apanhada, hein? — Pois é bem feito. A velha, assentada de novo na sua rede, conservava a fisionomia fechada e parecia implacável. A filhada, procurando esconder nos braços nus a pecadora nudez do colo, desfazia-se em lágrimas e nelas repisava suas súplicas, jurando que nunca mais, nunca mais, por tudo que houvesse de sagrado, reincendiria naquela feia culpa. — Não. — Tenha pena de mim, Dindinha. — Quem é que estava aí com a senhora? A moça calou-se de olhos baixos, arfando-lhe por sob a cambraia da camisa, os seios atormentados. — Diz ou não diz? — É, é, para que Dindinha quer saber? Dindinha vai ficar zangada se eu disser. — Diga quem é. — Dindinha saberá depois. — Pois então retire-se já daqui, saia da minha presença. — Não, não, eu digo, é. — E ouvir o meu nome, balvuceado a medo, no ouvido da velha. Um charuto aceso que lhe metesse pela orelha não lhe produziria tanto efeito. A devota teve um frouxo de tosse convulsa. — Com efeito, rosnou afinal, contendo a custo uma explosão de cólera. — Com efeito, pois é esse alma perdida, esse ateu, esse monstro que a senhora introduziu velhacamente em minha casa? — Tenha paciência, Dindinha. Ele parte esta manhã mesmo para o Rio de Janeiro. — Paciência? É, boa. Esse herege há de ficar preso e só sairá com alto dia e na presença do senhor vigário e dos padres da Sé, a quem vou chamar. — O público há de ver e apreciar o escândalo para a vergonha sua e para castigo dele. — Paciência? Sim, hei de ter paciência, mas será para desmascarar aquele pedreiro livre. A velha tinha chegado ao auge da cólera e já falava em voz alta. — Vi o caso perdido. E a minha pobre cúmplice, de pé ao lado da rede, descalça e apenas resguardada pela trêmula camisa, abaixou ainda mais o rosto e deixou que as lágrimas lhe corressem ao suspirado resfolgado peito. — A velha conservava-se inflexível. Mas a afilhada chegou-se mais para junto dela e, pousando carinhosamente uma das mãos nos punhos da rede, começou a embalá-la de leve e começou a murmurar num febril queixume ressentido. — Dindinha, entretanto, não devia fazer assim comigo. Dindinha bem sabe o muito que lhe quero e o muito que a respeito. Mas Dindinha devia lembrar-se de que é em viúvei com dezoito anos e tenho apenas vinte. Devia lembrar-se de que sou moça e que o rapaz é quem amo, não pode sequer aproximar-se de Dindinha. — Confiada? — Devia lembrar-se que certa noite, abaixou mais a voz, — Quando eu era ainda pequenina e dormia no mesmo quarto com Dindinha, já depois que meu padrinho se separou de vós-me-ser, o tenente Ferraz, que ali está pintado na parede, saltou à janela do nosso quarto e Dindinha o recebeu nos braços, depois de ter ido verificar se eu estava dormindo. — Cala-te, doida! Eu estava bem acordada, mas fiquei quietinha na minha rede, fingindo que dormia só para ser agradável à Dindinha, e ouvi todas as palavras de ternura que o tenente disse ao ouvido da Dindinha, e nunca falei disto a ninguém, ouvi tudo, por sinal que o tenente dizia, — Eu te amo, minha flor, eu te amo como um louco, se quiseres que... — Mas a velha interrompeu-a. — Cala-te, cala-te! — disse. A sua fisionomia tinha pouco a pouco se transformado com as palavras da afilhada, e ia ganhando um triste e compassivo a de desconsolação. Os olhos relentaram-se-lhe de saudade com aquele frio recordado o passado. Quando a rapariga quis continuar as suas revelações, ela interrompeu-a de novo com um fundo suspiro e acrescentou com a voz quebrada pela comoção. — Cala-te, minha filha! Aí tens a chave! Abre-lhes a porta! Vai, vai, antes que amanheça! E deixa-me só! Deixa-me ficar só! Para ler este conto, acesse www.poiteiro.com Abre-lhes a porta... Abre-lhes a porta... Tchau, tchau. Tchau.